Um dos maiores eventos do nosso país, a SADA vai estar lá presente organizando a exposição ranqueada de animais. O evento, que é um dos mais significativos, vai trazer os leilões como atração à parte e os compradores vão ter a oportunidade de adquirir animais de alto padrão e potencial de produção. Serão organizados sete leilões ao todo, a expectativa é de movimentar 15 milhões de reais neste período. O André Nogueira, que é diretor de inovação da SADA e presidente da APCZ, a gente viu ele agora há pouco na matéria, explica que a edição contará também com shoppings de animais e a realização de exposições ranqueadas. Uma delas, que é o nosso destaque aqui, é organizada pela Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária em parceria com a APCZ. Tem um motivo justamente de promover o intercâmbio entre os criadores de gado Nelore e promover a melhoria da qualidade dos animais. E o que a gente está vendo aí na nossa tela agora é a tradicional cavalgada que marca a abertura oficial da Expo AP. A gente está vendo o secretário Fábio Abreu da SADA. Foi na manhã de ontem, no domingo. Então, todo mundo se encontra num ponto de encontro ali na Zona Leste de Teresina e sai de cavalo até o Parque de Exposições de seu Arco Verde. Então, já está rolando. Vai conferir se você não pode ir durante o dia lá para o parque. Aproveita no final da tarde, início da noite. Vai lá para conferir que tem muita coisa boa para você. Tem praça de alimentação, tem show, tem aquela visita nos shoppings de animais para você levar as crianças que gostam sempre. Tudo lá com muita segurança para você nesses oito dias de evento.